Bom, estamos de volta com mais prestação de serviços aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Agora com uma resposta à pergunta. A adubação nitrogenada com ureia ou nitrato de amônio? Esse é o tema de hoje de Foco nas Pastagens. Olá, amigos, senhores, todos bem-vindos ao quadro Foco nas Pastagens. E hoje vamos tratar de um assunto que é adubação nitrogenada com ureia ou com nitrato de amônio? Apesar de hoje o país inteiro praticamente está, a não ser o sul do país, né? Está sofrendo com uma grande seca. Daqui a um tempo, quando as chuvas se normalizarem, né? A gente já está entrando no mês de outubro. Então, provavelmente, já daqui aos próximos dias aí, se Deus quiser, as chuvas estarão voltando. E alguns projetos já serão iniciados a adubação nitrogenada de pastagens. E com isso, tenha sempre a grande dúvida, né? Vamos fazer adubação nitrogenada com ureia, que é mais barato, ou com nitrato de amônio, que tem um valor agregado maior? Então, sempre é importante fazer essa conta, né? Qual está mais barato para viabilizar o projeto? A ureia, geralmente, é mais barata. No entanto, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a concentração da ureia é maior do que a nitrato de amônio. E, consequentemente, isso barateia o seu custo. Só que a ureia, quando ela é aplicada, ela precisa passar por uma transformação química para que aí sim ela seja absorvida pelas plantas. Então, ela fica muito suscetível à volatilização. E já o nitrato de amônio, ele não tem que passar por esse processo. E, com isso, ele pode sim acabar se tornando mais barato, porque a sua perda por volatilização é bem menor. Então, pessoal, você que é produtor ou você que é técnico e vai fazer um posicionamento sobre a adubação nitrogenada, vamos ficar atentos em relação a essa questão. Quantos por cento? A ureia pode perder até 50% por volatilização, dependendo das condições climáticas. Então, essa é a minha dica de hoje. ficar sempre atento a essa questão. Se possível, use o nitrato de amônio que você vai ter mais sucesso. Então, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foca nas pastagens. Sérgio Brago, forte abraço. Obrigado, até uma próxima, sim, como o Foco nas Pastagens. Vá lá nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, dê o seu like, curta, comente, compartilhe. E faça parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. E faça parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro.